A senhora acredita, mãe, que eu peguei a informação dela, disse que ela já tá sábado, mãe, em Campina Grande, na Paraíba. Eu fui e liguei pro prefeito lá da cidade, que é amigo meu. Eu sempre voto nele, por isso que é bom, mãe, votar só no mesmo candidato. Ele buscou a informação, disse que é. Tá num bairro por nome de Campo Limpo, lá em Campina Grande. E eu vou ter que ir lá, mãe, vou conversar com ela. Eu tenho que ir saber, porque essa mulher me deixou. Eu vou lá, eu tenho meus amigos lá. Eu tenho meu amigo Roberto, que mora em João Pessoa, mas pode ir até lá em Campina Grande comigo. Tem mocinha, eu tenho muitos amigos lá. Eu vou chamar os caras pra ir, né, mãe? Do jeito que tá, não dá pra ficar, não. Eu não tô almoçando, não tô jantando, não é como eu tô magro, gente. Não tem condição, eu tenho que conversar com essa mulher. Eu tenho que saber porque ela me largou. Eu vou lá em Campina Grande, na Paraíba.